Mão esquerda, mão direita. O paraquedismo é um esporte definido assim. É um esporte que poucos praticam, né? Pela dificuldade que é da prática, mas é um esporte espetacular, fantástico. Não tem preço que pague você abrir a porta de um avião e se jogar dele por livre e espontânea vontade. Então é um esporte espetacular realmente. A partir de que idade pode fazer? A partir de 18 anos você pode praticar o paraquedismo com autorização dos pais. E a partir de 21 anos você pode praticar por livre e espontânea vontade. Marcos e Adrione são integrantes do clube de paraquedismo Pato Louco, que foi fundado em 1996 por um grupo de amigos. A grande maioria está atuante até hoje. Do Pato Louco, hoje são em torno de 8 a 10 atletas em Pato Branco, continuam saltando. Só nós estamos saltando em Pato Branco. Estamos saltando em diversas áreas pelo Brasil todo e até mesmo pelo exterior. O grupo é um grupo bastante experiente, um grupo bastante unido, um grupo de amigos que em torno do paraquedismo acabam também vivendo vidas pessoais paralelas, né? E a gente ficou esse intervalo de tempo sem fazer áreas em Pato Branco recebendo inclusive uma cobrança da comunidade, pois as nossas atividades eram mensais e envolvia dezenas de paraquedistas, dezenas de... milhares de pessoas iam até o aeroporto para assistir aos eventos. Por oito anos as atividades foram paralisadas. Nesses oito anos foi tudo por causa do aeroporto. Simplesmente mudaram as diretrizes do aeroporto, foi uma dificuldade muito grande para conseguir autorização, que a gente precisa de uma autorização para pedir os notans, que é uma autorização que a ANAC fornece para que possam ser lançados homens, né? Paraquedistas, enfim, no ar. Então era dificuldade em conseguir essas autorizações. E pelas reformas do aeroporto, né? E depois de agora muita luta e uma verba impositiva que veio da Câmara, a gente conseguiu fazer, viabilizar novamente as atividades aqui em Pato Branco. Uma parceria com o município de Pato Branco vai possibilitar novamente a prática do esporte com a promoção de eventos. Com isso, a rede municipal de ensino também será beneficiada. É necessário que a entidade que recebe essa verba, ela tenha, promova uma contrapartida social ao município. Nós fizemos um projeto para isso, foi apresentado, foi aprovado, e faremos uma palestra e concurso de redação e desenho nas escolas municipais. Estamos aguardando passar esse período de férias agora, para que a gente possa conversar com a secretaria, e aí, então, organizar a questão de datas e quais colégios, quais são as turmas que receberão essas palestras e também que irão participar dessas atividades. Os ganhadores, isso já é determinado, os ganhadores do concurso de redação e também de desenho, eles ganharão um voo panorâmico, que será feito em data de ser marcado no aeroporto. A retomada será marcada oficialmente com uma grande atividade nos dias 9, 10 e 11 de agosto no aeroporto de Pato Branco. Assim, o público vai poder estar lá prestigiando, e nós vamos poder retornar aos saltos em Pato Branco, uma coisa que a gente não faz há oito anos, bem bacana. Teve recentemente alguns lançamentos, mas não foi um evento que a gente patrocinou, mas acabamos fazendo um salto ou dois, mas a atividade de paraguismo ensina em que nós possamos lançar alunos novos, fazer novos cursos e também permitir ou trazer para a população o salto duplo, que é a porta de entrada para o paraquidismo, isso vai ser realmente um evento para ficar na história. Para praticar o paraquidismo, você precisa apresentar exames médicos, provando que está apto fisicamente para o esporte. Terá de fazer curso teórico e prático, homologado pela Confederação Brasileira de Paraquidismo. O salto duplo, que é o começo de tudo, é um exemplo. O paraquidismo é feito para você sair de um avião com segurança e chegar ao chão com segurança. O salto duplo, quem vai te levar é um instrutor de salto duplo, extremamente habilitado para isso, uma pessoa que tem milhares de saltos. Macacão, capacete, tudo isso vai ser? Tudo, tudo. Isso aí é tudo fornecido pelo clube e pelo instrutor do salto duplo. Mais informações sobre o evento de agosto e sobre os cursos com o Marcos no 46-9101-2580 e com o Adrione no 46-9911-9012. E aí E aí E aí E aí